Fala Rony! Domingo, ressaca de carnaval, a gente que acha que o carnaval já acabou, não aqui na Hebraica. Hoje, das 11 às 4 da tarde, vai ter música, bloquinho, marchinha, família reunida, comida, e é claro que o Mosaico vem acompanhar e eu já estou caracterizado. Vamos pra farra, bora! Hoje, hoje vale tudo, né? Ressaca de carnaval vale tudo, não é isso? Pra ele sempre vale tudo. Ah, eu acho que o principal é o ambiente, né? O clima, muito agradável, as pessoas se divertindo, as crianças se divertindo, a harmonia. Nada melhor do que harmonizar, né? Você tá gostando da festa aqui hoje? Sim! Tá muito legal, né? É! Mostra a máscara que você fez, você fez alguma máscara aí? Mostra a sua. Nossa! Ficou bonita, mostra pra câmera lá, ó. Tô aqui com a Natália, que é uma das organizadoras do evento aqui hoje na Hebraica, que é a Ressaca de Carnaval. Natália, como é que foi pra organizar tudo isso? Porque tá cheio hoje, né? É uma delícia, é um dia de sol maravilhoso no clube. E a gente pensou em trazer o Carnaval, né? Que é uma festa aí popular, super assimilada a nossa. Trazer pra Hebraica, pras crianças, pra família, realmente curtir com as crianças. Olha, muito importante ter vocês aqui, o Mosaico, apoiando os eventos da Hebraica e podendo compartilhar tudo o que acontece aqui pra nossa comunidade judaica. Convido todos vocês a virem pra Hebraica, venham conhecer o clube. Quem já conhece e deixou de ser sócio, venham aqui, venham fazer uma visita que o clube tá muito legal. Mosaico na TV, é nóis. Muito bem, pessoal, agora tá mais calminho, sem música, final de festa, final de tarde, agora só no próximo Carnaval em 2017. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu, fui, tchau! Tchau!